Vamos falar um pouquinho desse super lançamento que está abalando a cidade, literalmente, que é o BS Gold, na quadra mais incrível, desejada e icônica de Fortaleza. Michelle, chega a dar arrepio falar, na verdade, porque como você está falando, não é só o lançamento do BS Gold, é o lançamento da quadra, da quadra BSPA. É um desenvolvimento, é um grande desenvolvimento imobiliário de 10 mil metros quadrados no coração da UDOTA. Então, Fortaleza nunca viu isso. A gente tem desenvolvimentos de prédios, de complexos, mas daquela magnitude, com a sofisticação que a gente está fazendo, com os equipamentos que a gente está pensando para lá, e no coração da UDOTA, num terreno tão desejado, que todo mundo passa ali pelo menos uma vez, ou por dia, ou por semana, mas todo mundo passa na Santos Dumont e olha e vivencia aquele terreno. Então, há uns meses atrás a gente abriu o terreno, fez uma grande praça, as pessoas puderam vivenciar aquela praça. Até hoje em dia, muita gente vai para lá com seus filhos, seus pets. E hoje, com o Stand, a gente materializou, começou a materializar esse sonho. O sonho que vai começar agora com o BS Gold, já começou. São apartamentos de altíssimo padrão, de 250, 249 metros, 212, 174 metros quadrados. Ele tem vários diferenciais, várias exclusividades. Começando aqui, vamos supor, o elevador, tem um elevador privativo para cada tipologia. Então, você tem os elevadores, fora os três elevadores sociais, tem dois de serviço. Todos têm 150, no mínimo, 150 metros por minuto de velocidade. Que a mesma tecnologia, para quem conhece bem, eu acho que o público do Gold conhece bem, o BS Design, né? O BS Design, é. Ele, você trazendo agora um pouco, vou parar um pouco do Gold, falar do BS Design, mas é isso, assim, a BS Design, ela está com essas duas grandes quadras na Aldeota. E quando você vai, assim, no Google Earth e olha para o desenvolvimento aqui da Aldeota, você vê o BS Design já com a sua pujança, com a sua energia, com tudo que já existe ali, já a vida que existe naquele equipamento, que não são só salas comerciais. A gente tem um mall, tem uma área de convivência, tem uma área de eventos e tem salas comerciais, onde tem grandes empresas lá. Então, existe um ambiente de convivência e de experiência incrível que a gente gerou ali com o BS Design, empreendimento com o Lead Gold, o único AAA aqui do Norte e Nordeste. São 10 mil metros quadrados, sem muros. Então, as pessoas simplesmente atravessam a rua por dentro do BS Design e tem outra atmosfera. E passando dele, uma quadra depois, tem o Best Flower, que é um empreendimento residencial. Vamos entregar em julho do próximo ano. Também super bem vendido. E passou voando, hein? Eu estou doido para ver ele. Pronto, gente. Está um espetáculo. Ele tem uma grande praça interna. E no dia que fizeram, concretaram aquela laje em balanço, quem é da engenharia como eu, assim, babando. Babando. Que é lindo demais. Lindo. Você passar por ali, mudou o entorno. É, mudou o entorno. É, mudou o entorno. Imagina quando a gente tirar o muro, o tapume de obra e aquela praça interna aparecer. Aquele vão livre, espetacular. Com paisagismo todo. E ela vai integrar, como ela tem a praça aberta, ela integra com a praça da frente, né? Com a praça da frente. De 20 mil metros quadrados, a praça que tem ali na frente. E é um empreendimento sucesso, também de altíssimo padrão e de múltiplas metragens. Então, foi a primeira vez que a gente colocou imóveis, empreendimento da Best Buy de múltiplas metragens. E foi uma inovação também, né? Foi uma inovação. E bem aceita, né? Super bem aceito. Porque a gente entende que é o mesmo perfil sócio-econômico em momentos de vida diferentes. Então, o Best Flower é a gente tem, a gente pensou e realmente aconteceu. Então, tem famílias morando lá, ok? Os pais, o casal morando de 126 e comprou de 80 pro pai morar ou pro filho morar. Então, tem famílias morando, vão morar no mesmo empreendimento em tamanhos diferentes, respeitando seu momento de vida. Perfeito. Então, foi muito bacana o desenvolvimento dele. ele está ficando lindo e vai ficar mais bonito ainda quando a gente estragar em 2024. E ainda tem unidades? Um produto super inovador, né? Tem, temos unidades disponíveis. Temos sim. Tem algumas unidades lá. Temos unidades de 95, 98 e 79 metros quadrados. Vale a pena conhecer porque o produto é muito inovador e também sempre pautado no conforto, como a maioria dos produtos da Best Buy, com todos, né?